Família e Combate à Fome Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Vamos lá pro flagra então, porque teve esse BBB curtindo, hein, Italo João? Festival em São Paulo de música acompanhado. É isso mesmo, gente. Olha, o Nizam, tá bom, que foi aí um ex-participante do Big Brother Brasil, que deu que falar a dica de passagem, foi o seguinte, ele esteve no primeiro dia de Lola Paluz em São Paulo com a atriz Letícia Spiller. Mas, o que é que acontece, gente? Ele havia postado na rede social dele uma foto de sunga, sunga preta, e aí bombou de comentários e de curtidas. Entre os comentários, Letícia Spiller colocou, af, a FF colocou um emoji de um foguinho. A galera ficou empolvorosa. Gente, a Letícia Spiller curtiu uma foto dele, curtiu, curtiu. O que é que acontece? Ela é flagrada chegando no Lola Paluz com o ex-Big Brother Brasil. Aí, o que é que acontece? A galera foi empolvorosa. Tá aí, ó, a gente tá mostrando alguns detalhes dos dois chegando juntos. Choveu, ele tendo todo o cuidado com ela, todo maravilhoso. E aí, após serem vistos um na companhia dos outros, os internautas, eles já rotularam a relação dos dois, dizendo que está certo, que o Nizam e a Letícia Spiller estão namorando. O Nizam disse que não tá namorando, que está apenas curtindo a vida. Mas, esse comentário, esse relacionamento aí, se for verdadeiro, alguns internautas não aprovaram. Meninas, por que, Italo John? Porque no Big Brother Brasil, ele havia feito comentários sobre o corpo da Yasmin Brunet, junto com o Rodriguinho. Não sei se vocês relembram, né? Ele acabou objetivando o corpo da Yasmin Brunet, e aí, os internautas estão com receio. Ó, ele fala mal de corpo de mulher, ele tava falando mal de uma menina, da Yasmin Brunet, e agora já tá aí com uma outra. Algumas outras pessoas, não, estão achando o máximo. Eu achei os dois lindos. Ela tá maravilhosa, acho que ela tem bem 70 anos de idade. Ah, meu Deus! É, é bem isso! Incrível, meu amor. E ele também. Tem uma ruga, querendo. Só que o que acontece? Tá aí os dois. Eu acho que isso aí, ó, não precisa rotular, vai estar na cara. Olha, eu vi... Tá tendo alguma coisa, né? Tá rolando. Eu vi uma nota da assessoria de imprensa, da Leitice Espília, que dizia o seguinte, não vamos rotular, ela tá linda, ela tá curtindo. Maravilhosa. Ela tá dando boas risadas com ele, e curtindo a cidade. Eu acho que pode. Achei o status é maravilhoso pra se rotular. Porque às vezes, Suíne, eles rotulam, a gente tá juntos, aí passa um tempo e tá terminado. Então, o que que acontece? Pronto, a Yasmin Brunet, ela assumiu que tava com a MC Daniel? Não. E curtiram aí até onde deu. Então, eu acho que eles tão curtindo. Mas assim, depois do comentário, também, depois do comentário que ela colocou, af, e aí os dois já aparecem na sequência, olha, ah, meu amor, aí tá rolando, tá rolando, nós temos que ser felizes mesmo. Olha, ele é um gatão. Ele é todo com cuidado, né? Ele é um boy majestoso. Coloca na capa de chuva, na Leitice. Cuidadoso com as mulheres. Olha e abraçado, você viu? Nem parece aquele do Big Brother, né? Ele é cuidadoso com as mulheres. Nem parece aquele que tava lá no Big Brother, né? Mas tá aí, o fato é que os dois aí curtiram o primeiro dia de Lollapalooza, e aí vamos saber o desenrolar. Aqui no programa da tarde, a gente vai contar, né? Se estão namorando ou não, com o tempo vai dizer, né? Gente, E as massas línguas, que esse cuidado todo aí, foi só porque ele tava vendo que tava sendo filmado, tá? As massas línguas, ela mesma. Mas será? Sim, mas será? Porque o Big Brother vai já acabar, e quando acabar, o que ele vai fazer? Então, na moral, a gente se espira, é o engajamento. Sabe o que ele tem feito? Nas redes sociais dele, no X, ele coloca muita foto, tipo, provocante, provocante, desquentido. Sem camisa, de cueca, de sunga, eu acho que isso aí também já pode ser uma forma de provocar pra poder estar na mídia, né? Porque quando acabar o Big Brother, já sabe, né? Só vai ser Davi, Fernanda, Cunhã, e a Beatriz, que vão estar falando, porque eu acho que os outros, o povo vai estar... deve dar tempo rapidinho de a gente chamar esse vídeo da Raquel.